Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sabemos, estamos perdidos no tempo. É tarde. Hoje nós vamos falar pra vocês sobre... Costa do Saúl. Pra começar, a gente não sabia nada. Eu dei umas pesquisadas na internet e não achei muito conteúdo. Você achou alguma coisa antes? Não pesquisei. Então a gente resolveu fazer esse conteúdo pra vocês. Costa do Saúl não é uma cidade, porque a gente tava achando que era o nome de uma cidade. Não, não é. Você vai desembarcar em Salvador. No nosso caso, a gente pegou um voo direto de Brasília pra cá. E você tem que conseguir um transporte pra chegar aqui no resort, que fica uma hora de Salvador. Nós reservamos um transfer, né? Não é transfer? Uma empresa de transfer, a gente ligou antes. Ou foi pela internet, não sei. Como é que você fez? Minha mãe pegou o contato desse transfer quando ela veio. E aí a gente já falou direto com ele pro WhatsApp. Quanto ficou? R$ 350,00 e de volta de Salvador pra cá. Tem a pousada, tem o resort e tem o Saúl Ipe Premium. Todos eles ficam aqui na orla da praia. O resort tem quatro alas. Ala água, mar, sol e terra. Nós estamos na ala água. E aí você recebe sua pulseirinha lá na recepção, identificando qual ala que você tá. Cada ala tem o próprio restaurante, uma própria área de piscinas. E todos têm área comum na praia. É um sistema all inclusive, então a gente come o dia inteiro na faixa. É um sistema de confinamento, na verdade. É um sistema de engorda. Engorda duas arrobas numa semana. No quarto tem um frigobar com água, à vontade, mas não tem outras comidas, nem cafeteira, nem nada. Só água mesmo. E aí tem o bar da piscina, restaurante da piscina. Tem o restaurante principal no prédio, perto da recepção. E os barzinhos espalhados. Aí tem a vila. A vila é como se fosse uma praça, um centrinho comum, com várias lojinhas, restaurantes. Isso dentro do resort. É circo, onde tem apresentações, boate. E aí se você consumir na vila, você paga. Mas pra entrar nos locais, está incluso também. Então você pode entrar na boate, você pode entrar no circo, assistir as apresentações, ficar lá até de madrugada. Se você não consumir nada, você não tem que pagar nada. Vem dar pra vocês o nosso quarto aqui na ala Ávila, da Costa do Saúl. E aqui, quarto dos 5, 3, 5 minutos. Bem-vindos. Vamos dar um de Duny Note e Paulo Cuenca? Pode ser, como é que faz? Tor do quarto! Tor do quarto! Tá gravando? Assim que você entra no quarto, deste lado tem um armário, a porta toda rústica, meio de madeira. Aqui tem o cofre, cobertinha, travesseiro extra, mais cabides. Aqui do lado tem umas prateleirinhas, que eu tô usando pra colocar umas coisas. Já tá cheio de coisa nossa, então se não repara bagunça. Tem aqui dois copinhos. E o frigobar do quarto, sempre abastecido com água. Mas é só isso, não tem nada mais além de água. E deste lado temos o banheiro. Eu confesso que a única coisa que eu não gostei aqui foi o banheiro, porque eu não gosto desse sistema que meio americanizaram de banheira. Mas é bom, tudo bem. Tá bom. Aqui a gente tem o espelho com luzinha. Luz boa. Nossa, meu cabelo tá um horror. Credo. Você não fala nada não, né? Tem champuzinho, condicionador de praxe, né? Mas também só shampoo e condicionador e sabonete. Não tem muita coisa além disso, não. Tem o secador de cabelo. Tem toalhinhas, papel higiênico, privadinha, privada boa. Aí essa parte aqui que meio que decepciona um pouco. Entrei, amor. Vamos fechar a porta aqui pra ver se ficar. Essa parte aqui é a parte que não me agradou muito, porque eu preferia que fosse um box de vidro e um bom chuveiro e que não tivesse essa cortina. Eu não gosto da cortina. Eu não gosto de banheirinha assim, não sei. Mas é a enjoeira minha, né? Não serve bem, no final das contas. O que você acha? Dá pra tomar banho, né? É, mas é melhor. Você prefere também um box de vidro, né? Exato. Se eu puder ficar uma sugestão aí pra costa do Saweep. Troca isso daqui, gente. Põe um box normal, simplesinho, básico, limpinho. Pronto, acabou. Aí aqui tem mais toalhas. Tem as luzes do quarto. Na verdade, só tem a luz do corredor. E agora deu um pifo, né? E o sistema de ar-condicionado. Aí aqui é a parte do quarto. A cama gigante. Olha o tanto que essa cama é grande, ó. Cabe quatro pessoas nessa cama, não cabe? Cabe. Não acha? Não tem coberta pesada. E eu gosto de emitir cobertão, edredom, sabe? Mas tudo bem, deve ser por causa da temperatura. Aqui temos essa penteadeira. Com a TV. A TV é boa. Tem TV a cabo. Tem vários canais. Telecine, Megapix. Muitos canais de filme. Aqui tem as gavetas. A gente não usou, mas serve pra você colocar suas roupas. E essa daqui é a porta. Preparado? Chorando. Quarta, produção! Quando você abre ela... Tem alguém no quarto de lá. Eu acho que dá pro quarto do lado, né? Vamos manter essa porta fechada, né? É melhor. Vai saber se tá um psicopata. Aqui tem criado mudo. Os criados mudos do lado da cama. Sofazinho aqui pra você ficar de boas. Nossa mesinha com duas cadeiras. Luminária. Achei linda essa luminária. Aqui o espelho. Mara. Quero um espelho desse na minha casa. O que que você tá com pressa? Com pressa não. Tem esse espelho Mara, que dá pra ver o look inteiro. Vem cá pra você mostrar a imagem dele. Olha que lindo. Dá pra ver o look todo. Estou vestido longo, laranja. E aqui tem a nossa vista. Então isso aqui tudo, ó. Você pode abrir a cortina. E ilumina super o quarto. Apesar de que já anoiteceu. Mas eu vou mostrar pra vocês também como fica de manhã. No próximo tempo que vocês veem como fica de manhã. Nossa sacada. Com uma mesinha especial. E ali é a piscina da Alágua. Logo ali na frente é o mar. É a nossa vista. Que vista linda. Falei que eu ia mostrar pra vocês o quarto iluminado, ó. Cala bem enorme. Os criados mudos. A decoração, detalhes em abacaxi. Ventilador de teto. Essa porta maravilhosa. Que era uma porta dessa na minha casa. Bem. Bem linda. E aí tem a nossa vista aqui. Vou mostrar pra vocês da vista. Essa é a recepção da Alágua. Toda trabalhada no aço. O Rafael tá ali. O Rafael tá ali passando bem. Tem um barzinho ali. 24 horas. Pode tomar o que você quiser. Binte café. Aí aqui é a parte do restaurante. Eu achei muito bonito. Essa arquitetura. Toda trabalhada nos livros. Bem aberta. Bem ampla. Vou mostrar o restaurante pra vocês aqui em cima. Aí você desce mais um lugar. O que é o restaurante da Alágua. Uma pausa nesse vídeo pra falar pra você. Se você tá gostando, já deixa o seu like aqui. Se inscreva no canal. E vamos continuar assistindo. Hoje nós viemos jantar no restaurante Terra. Da Alá Terra. Na verdade o nome do restaurante não é Terra. A Alá que é Terra. E hoje tá tendo noite mexicana. Então eu pedi... Como é teu nome mesmo? Tortilhas? Aqui meu pratinho. Coloquei um risoto. Um bifo xixi. Uma carne grelhada. Tem que tirar isso daqui. Um peixinho assado. E você, amor? O que você tá achando aí? Muito bom. Camarãozinho que gostou? Camarão. Carne. Esse é o restaurante da Alágua dele. Eu acho ele mais bem servido que o da Água. Bem bonzinho. Tão mussarela. Tem várias ilhas. Tem ilha de cá. Tem um bifo de lá. Ah não. O lugar é uma coisa. Não está refletindo. Aqui a moça foi servida. Tortilhas. Tortilhas, é? Uhum. É tortilha. Do lado de cá tem camarão. E eles fazem aqui na hora. Na chá. Peixe. Carne. E frango. E aqui ela faz uma carne na hora também. E esse macarrão em barato. Eu já comi bem. Muito gostoso. Do lado de cá tem comida vegana. Olha isso. E o lado de cá tem pizza. E o lado de cá tem pizza. E o lado de cá tem pizza. Depois de comer de tudo um pouco. Açaí em todas as ilhas. Sentadinho aqui fora. A gente tem um veredito. Na ala terra. Tem mais variedade. E a comida tem um temperinho melhor. Eu achei também. Né? Eu gostei mais. Bom dia. Depois do veredito de ontem. A gente voltou aqui na ala terra. Para tomar café da manhã. E agora eu vou dar uma passada aqui. Nas bancadas para vocês. Tem uma máquina da Pepsi. Tem suco. Só na guaraná. A única coisa que não tem. É cópia. E não é despedida. Mas é um despedida. Tem suco. Tem água. E aí você se serve à vontade. Até expulir se você quiser. Café. Leite quente. E água quente. Com vários pacotinhos de chá. Para vocês poderem. O chá que você quer beber. De cá tem pão de queijo. E aquela filhinha. Aquela para omelete. Que a mulher faz na hora. Na chá. Para omelete e tapioca. E aí você quer beber uma opção. E aí você quer beber algo. E aí você quer beberhai? E aí você quer beber dois seis e termininhos de chá. Então mesmo uma vez. O que a gente pegou? Fralaçã, ovo, quente, frutinhas, omelete. Esse omelete é maravilhoso, é o melhor que tem. Omelete e tapioca. Eu pedi que vocês já comerem aqui. É muito bom. Bom. Atualizações pra vocês. A gente não pode fazer as refeições principais em outras alas. Veio uma moça e me avisou. E eu tava lá comendo na ala terra. Mas enfim, fica a dica aí. Se você puder escolher qual ala ficar, escolha a terra que eu achei o restaurante melhor. Como fomos advertidos lá na terra, voltamos pra comer na água. Mas pra nossa sorte, hoje tem sushi. Muito bom. Tá gostoso, amor? Gostoso. Gosto de sushi mesmo, fresquinho? Tá, muito bom. Enchi meu prato de sushi. E esse daqui é um atum nitrogenado com crosto de gerogênio. E eu ainda não experimentei. Uma coisa que eu preciso falar é que tem água de coco à vontade. e isso é a oitava maravilha do mundo. Goiânia! Palmas da Goiânia! Nós estamos na Vila pela primeira vez. Tem música ao vivo. Tem um parquinho pra lá também. Vou lá com vocês. Tem várias lojinhas aqui atrás. E tem restaurantes que são à parte. Aí você paga pra consumir o que você quiser. A gente todo dia tem uma programação diferente e aí eles colocam nos murais. Tem lá no prédio que a gente tá. Tem nas áreas comuns. Uma das lojinhas tem aqui essa aqui de chocolate dançada. Eu queria ver quando ela fez o histórico do chocolate. Tudo bem artesanal. Vou comprar febrancinhas. Tudo bem. Eu já sei o que eles comprou. Já experimentaram? Você também quer experimentar com muita? Né? Tem um circo aqui dentro da Vila e também entrada gratuita. Está incluso. Todo mundo pode entrar e assistir. Pelo que eu percebi, foi um espetáculo todos os dias, menos um domingo, né amor? Música 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 O nosso espetáculo As Aventuras de Emília Música Música Na Vila você nem tem uma voar Na sua casa, meu amor? Isso aqui é uma casa inteira, essa academia. Aqui, gente, a academia do complexo fica aqui na Vila. Tem uma assim, mas não precisa de ser, ó, 5 esteiras, uma esteira, um de casa, né? Um de casa, um elíptico, uma esteira, tal e tal. Um leg, um cross, nossa alívia. Aí você tem que tirar o cartão da recepção pra poder utilizar. Mais um restaurante aqui na Vila, esse daqui é o Bahia. Bahia! Lindo! Aqui, gente, o cardápio pra vocês verem pro restaurante Bahia. Entende? Tira a voz. E aí tá aí os preços. Aqui também é a entrada. Eu sou alérgica, camarão, então, esse tostone de mandioca com rabada desfiada. Aqui tem salada. Também sujinho. Daqui tem os pratos principais. Essa é uma carne de sol frita, com acompanhamentos. Correca de cerimônia. Rosito tradicional. Vendiduras. Esse aqui é um escondidinho. Esse daqui é uma paninha de bode. Essa daqui, eu esqueci, rabada. Esse daqui é um porco defumado. E esse daqui é um sofá de sangue branco. E aqui tem as sobremesas. Bolo de raipim. Quinjinho. Bolinho com sorvete. De mangaba. Calda de pitanga. Calda de pitanga. Ao sempre tempo que eu não vejo pitanga. Mil folhas de banana com lâmina de queijo coalho. Plano de mundo usar. Nem sei quem vai usar. Sabe, amor? Não. Farolta de cacau. E frutas tropicais. E aqui tem os pratos para crianças. Os três. À medida que for chegando os pratos, eu mostro para vocês. Esse restaurante aqui, ó. Nossas entradas. Esse é seu nome, amor. Tu lembra? É. Tostone de mandioca com rabada de ciada. E o croquete de marisco. Nossas entradas. Essa daqui é uma carne de sol. Cozida da manteiga. Cebola e mandioca. E o mil é uma bacanha de bode. Farofa. Minagrete. E feijão frappino. Sabe o que deu? Picanha de bode. Eu nunca tinha comido antes. Picanha de bode ao alho. Tá uma delícia. Agora a hora da sobremesa. Eu pedi um mil folhas de banana. E ele veio, parece que foi com sorvete. E um queijo coalho por cima. E o Rafael pediu um bolinho de estudante, né amor? É. É sorvete. O que é que tem aí nesse bolinho? É tipo um pé de moleque. Deve ser bem boninho. É. É tipo um mané pelado. Mané pelado? É. Brichinho. Tá gostoso? É. Nota. Nota. Aqui em cima. Nota. Nota. 0 a 10. Pra quem gosta de mané pelado, 10. É. Nesse momento nós estamos na praia. A praia é linda. É extensa. Na parte mais próxima da nossa ala pra lá. Tem bastante pedra. Então nessa parte de cá, o mar é melhor pra banho. Já ficam aqui as cadeirinhas. Guarda sol. E é só você chegar e sentar onde você quiser e curtir o dia inteiro. É uma maravilha. Como dizem por aí, tem vida mais barata, mas não presta. A gente sentou aqui na praia. Já tem tudo esquematizado aqui esperando pela gente incluso. Guarda sol, cadeirinha. E aí tem um barzinho ali do lado. Tudo incluso também. Você vai lá, pega a sua bebidinha, seu suco, seus bons drinks. Tem comida também? Tem. O que que tem de comida lá? Então, tem uma vitrine ali com um pouco de yakisopa que eu vi. Tem um caldo, alguma coisa assim. Tem que reparar que não está matado, ó. Olha o mar aqui. Poucas pessoas, organizadíssimo. Praia limpa, 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 limpa. Bom demais. Essa aqui é a cabaninha aqui da Praia que serve os drinks. É só chegar aqui e pedir o que você quer consumir. De vinte a vinte minutos passa um ônibus na porta de cada ala e aí ele vai levando nos pontos. A gente está dentro de um ônibus sem ninguém falando da gente e do motorista. Mas ele passa certinho. Chegamos ao centro náutico, onde tem tirolesa, pesca esportiva. Vamos lá descobrir o que que tem, o que que está incluso, o que que tem que pagar, os preços. E essas aqui são as atividades que eles têm aqui. Canoa canadense, caiaque, caiaque duplo, stand-up, tirolesa e aqua bike. E esses aqui são os valores. São vinte minutos de cada atividade, menos a bicicleta que são dez minutos. Pra fazer uma atividade é trinta reais, duas, cinquenta e cinco, três, oitenta e cinco de ativais que vocês estão vendo aqui no quadro. Ali sai a tirolesa. Vamos ver se a gente vai fazer essa tirolesa. Aquabike é uma bicicleta aquática. A estrutura veio da Austrália e o quadro é nacional. E vocês estão lançando aqui na quadro. Exatamente, é o lançamento. Tá gostando, amor? Não, não é conhecida ainda não do raro, viu, mano? A carinha de perdedoridade. Essa aqui é a Alaterra. Olha que lindo o caminho. Olha que lindo esse homem. Aqui é a piscina da Alaterra. Vamos lá conhecer. Tem essa ponte, achei isso muito charmosa. Desse lado a piscina, desse lado aqui os prédios. Mostra lá, amor. Muito legal, muito bonito. Tem um lago aqui também. Uma lagoa, uma represa, sei lá o que que é isso. Passa daqui e vai até o espaço náutico. Aquela lagoa lá é muito bonita. E ela chega até aqui. Mats Umiana Aperta A lava Inctisタis Na perché A mmmm ちょ Drwork Estamos encerrando nossa estadia. tia, não queremos ir embora, não queremos se despedir, mas é necessário, em falar nisso, sou saudada das minhas filhas, então vai ser bom, né? Ah, em falar nisso, uma última observação sobre o resort, que tem muitas atividades para as crianças, a gente observou, apesar de não termos filhos, a gente percebeu que essa área é muito legal, é muito bem organizada, tem muitas recriações, muitos tios, como é que a gente fala? É muito tio mesmo que fica olhando as meninas. É, vai ter o nome. Pessoas que gostam de olhar menino. Tem os profissionais qualificados aqui para cuidar das crianças, eles inclusive estão com a parceria com o DPA, que é uma série que os meninos são detetives, e eles ficam passeando pelo resort, fazendo um monte de coisa bem legal, então vale a pena se você tem criança, mais ainda, mas a gente amou, casal, família, tudo, só acho que não é muito legal para solteiro, não tem atividades assim, ah, para solteiro, vamos entrar de opção, a música pega direitos autorais. Acho que atividade para solteiro é uma coisa que vai deixar a desejar, porque não tem assim, baladinha, é coisa mais, a balada acaba uns e meia, é coisa mais para casal mesmo, para família, então acho que se você for solteiro você não vai gostar, a não ser que você esteja solteiro, é, de turma, não procurando uma, a encontrar alguém. Beijo para vocês, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu like, deixe um comentário aqui se você tiver alguma dúvida e a gente vai responder para vocês. Beijo! Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para vovozinha, ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mal passei aqui por perto, já passou a chuva, só uma vez surgindo. E a dona aranha continua subindo, com meu martelo, eu vou pregar, com minha espada eu vou lutar, eu tenho muito que trabalhar, há muitas almas para salvar, música infantil é tudo igual, menos da Frozen, let it go, let it go. Vamos pegar essa ponte agora e ir lá para a praia. Vamos pegar essa ponte agora e ir lá para a praia. Corta! Vamos pegar essa ponte agora e ir lá para a praia. Vamos pegar essa ponte agora e ir lá para a praia. Vamos pegar essa ponte agora e ir lá para a praia.